Olá galera, bem-vindo ao nosso canal. Antes de dar a notícia, se inscreve no canal, deixe seu like. É importante para o crescimento do canal e vocês fazem toda a diferença. Alberto Valentim está no Rio, muito próximo de fechar com o Botafogo. Ele vai para a Florianópolis para depois ter a rescisão de contrato com a Havaí. E Alberto Valentim é um novo técnico do Botafogo. Já está acordado, o contrato vai até o final de 2020. Se ele fizer uma boa campanha, os investidores não vão ser contra ele ano que vem. Ele já teve uma boa passagem pelo Botafogo, foi campeão carioca. Vazia um campeonato brasileiro honrado pelas limitações do clube. Teve a proposta da Arábia, pensou no lado financeiro. Foi, não deu certo por causa do que brigou lá com o Sheikis, por causa do que tinha que colocar o Ribamar e os caras não queriam. Mas ele foi verdadeiro no tempo que ele estava aqui no Botafogo. E Alberto Valentim é o novo técnico do Botafogo. Não vinha fazendo um grande campeonato com o Havaí. Mas ele sabe das limitações do Havaí também. Mas se você visse o jogo do Havaí, você visse a padrão de jogo. Tinha o esqueminha dele tático ali. Só que infelizmente não tinha produto na mão. E não pôde oferecer mais para o Havaí. Tanto é que o presidente já tinha acordado com ele continuar o projeto, continuar para o ano que vem, mesmo com o Havaí na Série B. Alberto Valentim é o nome escolhido. Hoje tem jogo do Botafogo. Vai ser dirigido pelo Bruno Lazzarone. Aposta em alguns jogadores que a gente sabe que não entregam resultado, como é o caso do Rodrigo Pipão. Mas não vai continuar sobre o comando do Botafogo. Vai ser só o jogo de hoje. E Alberto Valentim está fechado com o Botafogo. Ainda não saiu o anúncio oficial, porque ainda tem a situação burocrática de contrato. De ser publicada também a rescisão no BID da CBF. Depois a contratação no Botafogo. O Botafogo deve vir também com o salário na realidade do Botafogo. E o Botafogo acha que o Alberto Valentim vai dar esse ônibus. Tentou o Cuca, o Cuca não quis. Mas Alberto Valentim é o sucessor do Cuca. O Cuca tem muito carinho por ele. E vamos ver aí o que acontece. Alberto Valentim é o novo técnico do Botafogo. E aí, torcida? Gostou? Não aprova? O que vocês estão achando desse nome? Lembrando que ele já foi campeão carioca com o Botafogo. E fez bons jogos na época ali. Se inscreve no canal de novo. Me siga nas redes sociais. É importante ter o papo com vocês. E até o próximo vídeo. E aí, se inscreve no canal.